Começa a luta Viviane do Santos Pereira Tá no ringue Já tenta aí um jab de esquerda Viviane Tenta manter a Lorena Balbuena à distância Olha só, ó, de novo com o jab Tentou agora com a direita Não conseguiu acertar Se esquivou bem a Argentina Vai a Viviane de novo, com o jab vai mantendo a Argentina mais distante, né? Isso também é muito importante Agora tentou um cruzado de esquerda Olha só, de direita bateu agora a Viviane Viviane não tá arredando não Agora foi de direita de novo Parte pra luta brasileira Conseguiu bater num cruzado de direita Vai com o jab, ó Não deixando a Argentina Dar os seus golpes, vai se protegendo bem A Viviane começa bem esse primeiro assalto, hein? Moni nocaute É, a Argentina tá tentando manter ela da média pra longa com o jab Só que sem efetividade, tentando parar a Viviane Viviane tem que usar mais a mão de trato, que a Argentina é canhota E começar a trabalhar mais esse direto no peito Tem que passar a perna lateral e jogar o direto no peito pra ela conseguir esse Mas ela tá bem, tá fazendo o fim Tá tentando fazer a Argentina entrar pra ela pegar com o contra-golpe de direito Viviane do Santos Olha aí, ó Agora de direita, hein? Conseguiu um cruzado ali pra bater A brasileira de vermelho A Argentina de azul Viviane está no ringue Você acompanha tudo aqui no Canal Olímpico do Brasil Agora tentou a Argentina, hein? Com o jab de direita pra tentar acertar Depois bateu no cruzado de esquerda Que como já disse Tem que tomar cuidado com a esquerda da Argentina Ela é canhota, como disse o Moni nocaute Olha só, ó Agora tenta bater a Viviane com a direita Tentou bater também com a esquerda Viviane muito bem no jogo de pernas também, hein? Você vê aí, ó Ó como ela se esquiva bem A brasileira Pra não deixar a Argentina Chegar muito próxima com os jab Pra tentar bater de esquerda Agora tentou um cruzado de esquerda Bateu por cima agora a brasileira Bateu por cima com a direita brasileira Tá aí Viviane do Santos Contra Lorena Balbuena Brasil e Argentina aqui no Canal Olímpico do Brasil Tenta agora bater na linha da cintura A Argentina Lorena Balbuena Continua com seus jabs de direita Olha como baixa a guarda a Viviane agora, hein? Olha como baixa a guarda a Viviane agora Pra partir pra cima Tentou de esquerda De novo com o jab, tenta Argentina, Viviane responde com a direita Agora a Argentina tentou bater com a direita Com a esquerda Vai bem a Viviane Agora ela acertou, hein? Acertou um jab ali na direita E a brasileira agora responde Responde também com a esquerda É uma luta muito boa Tô faltando 16 segundos pra acabar esse primeiro assalto Olha aí, ó Olha como a Viviane chama pra luta Olha como a Viviane bate de direita Agora de esquerda Tentou a Argentina agora com a esquerda Que é a forte dela Acertou, né? E aí ela bate De direita e esquerda também E a Argentina termina o primeiro assalto De Viviane Pereira e Lorena Balbuena Moni nocaute Vou ter que tomar um calmante aqui Não vai ter jeito A Viviane tocou mais Tocou mais Eu acho que ainda tá muito econômica Precisa trabalhar um pouquinho mais de combinação de golpe Ela usou bem o direto Mas tá só dando o direto Tem que combinar mais direto Cruzar direto Trabalhar um pouquinho mais de volume Pra tentar parar a Argentina Porque a Argentina tá buscando o combate Tá andando pra frente Fazendo a Viviane andar pra trás Isso não é bom A Viviane tem muito mais recursos Acho que ela tem que pressionar um pouquinho mais E abrir a caixa de ferramenta Trabalhar mais volume Mas eu vi a Viviane com a leve vantagem desse round Mesmo a Argentina buscando o combate Mas foi um round bem equilibrado Ela pode trabalhar um pouquinho mais solta Mais volume pra não deixar dúvida Exatamente isso Tá aí a Viviane Conversando com seus treinadores O que ela precisa ajeitar Além disso que você acabou de falar Moni nocaute Tem mais algum detalhe que O treinador pode estar falando pra ela Nesse momento Você que sabe tudo e mais um pouco A confirmação aí Ganhou o Nani De 5 a 0 Ela precisa firmar um pouquinho mais A perna no chão Andar menos E trabalhar mais intensidade Pra parar a Argentina Porque se ela ficar andando pra trás Dá a impressão de que ela tá fugindo da luta E faz a Argentina crescer Mas ela já fez isso agora Meteu o direto por cima da guarda Precisa combinar um pouquinho mais E firmar essa perna no chão Pra ela ter mais força nos gols Mas ela tá conseguindo agora Empurro Já parou mais no ring Isso aí o Matheus já falou pra ela Não foge muito Para no ring E aí com certeza Ela já vai fazer isso agora E a tendência é melhorar Nesse round aí É só pra aquecer o coração É só pra aquecer o coração Olha aí ó De esquerda Tentou a Viviane agora A Balbuena Tenta chegar perto Viviane agora Tentou com a esquerda Esquivou bem a Balbuena Vai pra direita Agora a Viviane Tentou ali Um cruzado de direita Viviane Vai tentando manter esse jab Só ó Argentina agora tenta se defender Viviane com a guarda bem baixa Conseguiu se esquivar bem A Viviane do jab Agora tentou bater de esquerda E de direita de novo Olha a Viviane Vai de direita O jab de esquerda Pra bater de direita de novo E aí O árbitro abre Contagem Viviane muito bem Nesse segundo assalto Money nocaute É com certeza Ela parou de economizar golpe Tem que atirar golpe Jogos pan-americanos Vale vaga Então tem que atirar golpe É como eu falei Ela vai crescendo a cada round Tá muito bem treinada E lembrando que ela fez A final do campeonato brasileiro Contra uma canhota Que a Flávia Que no ano Que nos jogos De 2019 A Flávia estava com a gente Na seleção Hoje a Viviane Tá no lugar dela No 7-5 Ela lutou a final Contra uma canhota Então ela sabe Lutar bem com canhota Ela faz esparre bem Com a Bárbara Que é da equipe olímpica Também canhota Então assim Ela sabe lutar bem com canhota E tá muito bem Era só empurrar Firmar a perna no chão Como ela fez agora E tá metendo a direita Por cima E tá pegando tudo Tá bem na luta Pra mim Tá vencendo o round Só depende de 3 juízes Aí pra garantir a vitória já É isso aí Tá muito perto da vitória Viviane Bate de direita No peito Como já disse Humor em nocaute Agora consegue se esquivar bem Tentou ali com a esquerda Com a direita Bate por baixo Vem a Viviane Faltando 25 segundos Tentou agora Bater um pouco mais por cima No cruzado A Argentina se esquivou bem A Balbuena Balbuena tenta agora Com seu jab Viviane consegue se defender Viviane parte pra cima Sabe que a luta é dela Agora de esquerda Que grande luta Que você acompanha Aqui no canal Olímpico do Brasil Olha como ela baixa a guarda Como ela chama pra Luta a Viviane E aí A Argentina chega próxima Tentou ali com o jab de direito O árbitro para Termina o segundo assalto Viviane tá dando o show No ringue Mone Nocaute Ah, sem dúvida Por mais intensa nesse round Pra mim foi melhor Abriu uma contagem Apesar de que a contagem Não influencia Se ela estiver perdendo o round E ela abriu uma contagem Não vira luta Igual o profissional Então assim Mas ela tava ganhando a luta Abriu uma contagem Isso ajuda Né? Isso mostra realmente superioridade Mas pra mim Venceu bem o segundo round E já garante pra mim Já carimbo o passaporte Pra próxima fase Opa A gente daqui a pouquinho Vai ter as notas aí Tô com você Se você disse Olha esse Cruzado de direita Como que acertou ali E aí A Argentina também Tentou Teve uma trocação A Argentina foi com a esquerda Também E a gente vai ter as notas Agora Como já disse O Moni Knockout Pra ele Venceu os dois assaltos Tá aí Moni Knockout Brasileira Agora Só se acontecer um desastre E ela perde Opa Já caiu Já caiu O juiz não abriu contagem Não Não foi golpe Ela desequilibrou Não foi golpe Ela pode tomar uma queda Ela levantando Ela continuando em pé Na luta Ela terminando Mesmo perdendo o round Ela não perde a luta Alguns juízes deram 10x8 Isso é muito bom pra gente A gente já tem um saldo Ainda mais Então tá tranquila na luta É só manter o ritmo E sair com a vitória Vai com a esquerda Agora a Viviane Viviane Deu uma queda ali Mas não abriu contagem O que é importante Você viu aí Na verdade Que a adversária É canhota Então a perna dela Sempre atrapalha A perna de Viviane Cruzou com a bela Na hora do giro Ela tropeçou na perna Caiu Mas o juiz viu bem Que não foi golpe E lembrando que A Viviane vai lutar Com um atleta estreante Também A adversária dela Que é de barbado Tá na chave da frente Não lutou ainda Então vai vir com esse Com essa tensão De estreia E a Viviane já vai vir Com todo o gás Pelo fato de vir De uma vitória Isso é importante Para a gente também Olha só se nocautear Vai passar a próxima fase Nocaute A Viviane moveu muito Fez ela ir E isso desgasta A atleta Vem a ansiedade A pressão Do campeonato Em si E sabendo com quem Ela vai lutar Já tinham feito Esparra E antes Ela viu a dificuldade Que era a Viviane Então ela já vinha Com esse peso E a Viviane Tá dando aula Como diz o Abner Tá dando aula Em cima do ringue E tá muito bem Na luta É bom no nocaute Hoje nos comentários O homem sabe demais Que grande upper Que grande upper Da brasileira Você tá vendo aí Agora a brasileira Tenta com a direita A Argentina conseguiu Se esquivar A Viviane vai vencer A luta Tenta aqui Bater no peito Tenta bater agora Por cima a Argentina Há o Clich aí Como você pode ver Olha aí Agora a trocação Agora a trocação Viviane E Balbuena As duas Com uma trocação Muito grande E aí termina O terceiro assalto Ela sabe que venceu Vence Viviane Pereira Vence a brasileira Tá na próxima fase E olha Venceu os três assaltos Já tinha vencido Os dois primeiros Agora venceu O terceiro também Viviane Pereira Vence A primeira luta Dela Nos jogos Panamericanos Americanos 2023 Em Santiago do Chile Tá aí ó Ganhou os três assaltos Foi muito Bem 5x0 Mas que pontuação Até pertinho E aí Segundo